Tem? Isso, tá bom, assim é bom, solta a fumaça pra mim, se tiver, por favor, fumaça, fumaça aqui perto do botão, sai a fumaça, pode soltar, não tem dó não, pode soltar, isso, muito, pode botar mais, deixa igual o show do Rapa, aqui assim, bem, bem muito, isso, pra cá, tá em tudo pra lá, meu Deus, é isso, toca uma música triste, por favor, pra mim, que eu vou explicar, aleluia, eram três ratos, com fome, sozinho, sem saber pra onde ir, foi quando o primeiro rato, encontrou uma migalha de queijo, os ratos ficaram felizes, disseram, viva, viva, temos queijo, então o rato que estava atrás, olhou pro rato que tinha encontrado a migalha de queijo e disse, Jerry, você vai dividir com a gente, Jerry? O Jerry disse, amigo, eu tenho fome, e comeu, e não dividiu, os ratos continuaram a caminhar, com fome, sozinho, sem destino, foi quando o segundo rato, encontrou outra migalha de queijo, os ratos felizes, disseram, viva, viva, temos queijo, então o rato que estava atrás, olhou pro segundo rato que tinha encontrado a segunda migalha de queijo, e disse, Mickey, você vai dividir com a gente, Mickey? O Mickey disse, eu tenho fome, e não dividiu, ele comeu, os ratos continuaram a caminhar, com fome, sozinho, encontraram o xaropinho usando crack, com ratatulha ali no meio da rua, foi quando o terceiro rato, encontrou uma fatia de queijo inteiro, irmãs, olha pro irmão que está do seu lado, diga uma fatia de queijo inteiro, cutuca ele irmão, cutuca ele, fala uma fatia de queijo inteiro, os ratos ficaram felizes, disseram, viva, filha da puta, temos queijo para o ano inteiro, então os dois ratos, que já tinham encontrado migalha de queijo, não tinham dividido, olharam pro terceiro rato, disseram, estou artilheiro, você vai dividir com a gente, estou artilheiro? Estou artilheiro naquele momento, com os olhos cheios de lágrimas, emocionado, porque todo mundo tinha encontrado, mas ninguém tinha dividido com ele, e ele tinha o suficiente para dar para todo mundo, era hora de ensinar o que era certo, olhou para trás e disse, vamos tomar no cu de vocês, que ninguém me deu, esse é o ensinamento que eu tenho para passar para você hoje, ei! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?